Salve rapaziada, quem é então na área com mais pra vocês Bom galera, dessa vez com mais um vídeo aí totalmente diferente Hoje eu mostro pra vocês aí esse microfone gamer aí galera Que eu comprei super baratinho, microfone P2 galera Tô até usando ele aqui agora, o áudio que vocês estão escutando aí é dele O microfone super top mesmo galera, bem baratinho, R$40 Você encontra na internet aí ele também, R$40 Vou deixar o link aí de alguns lugares que você encontra ele aí Microfone super top galera, ele tem aí o tripézinho Você pode tirar ele aí também aqui do suportezinho dele Puxa ele pra cima aqui ó, que ele sai aqui do suporte dele Você pode levar pra onde você quiser, levar ele aí Mas é um microfone super top galera, bem baratinho Que vai te ajudar demais aí no que você precisa É um microfone bem baratinho aí, com o áudio dele é excelente Então você vai conseguir aí gravar suas gameplays Bom galera, pra você usar ele no Android aí Você vai precisar de um adaptador P2 galera Que é um P2Y Que ele tem aí duas entradas pra fone e pra microfone Se você coloca ele direto aí no seu celular Ele não vai funcionar galera Apesar dele ter aí a entrada P2 A saída P2 no caso, mas ele não vai funcionar no celular Você precisa desse cabinho aí pra converter né E é muito top que aí depois que você comprou esse cabinho Você pode usar ele com o seu fone Então escutar direitinho aí suas gameplays E ainda gravar sua voz super de boa Vou deixar uma foto aí de um cabo aí que você vai precisar Pra usar ele É um cabo super baratinho Você acha de 10, 20 reais Super top mesmo O cabinho que vai fazer toda a diferença aí Você vai conseguir usar esse microfone aí de PC Do seu celular Android aí galera Microfone super top Super baratinho aí E que dá um áudio excelente galera Você vai conseguir gravar suas gameplays aí Com qualidade E ficar super top aí no seu cenário também Você consegue usar ele no PC Se você tiver PC É um microfone de entrada Mais um microfone que eu adquiri aí Pra gravar e melhorar muito aí as gameplays Então esse foi o vídeo de hoje Espero que você tenha gostado Se você interessou aí Tem alguns links Tem um link aí Comprei Não é propaganda nem nada Nem sei Nem Comprei na internet Comprei em loja física Mas eu recomendo demais o microfone Microfone de entrada Que vai deixar suas gameplays super tops Então esse foi o vídeo de hoje Espero que você tenha gostado Se inscreve no canal Deixe seu like Compartilha com todo mundo Um forte abraço Valeu Falou E fui E aí E aí E aí E aí